Ele saiu de onde estava Eu disse Está sofrendo, não é? Sim Eu estou sofrendo Muito Porque até agora Eu não consigo entender Por que é que o senhor está fazendo isso comigo? Aí ele disse Não está vendo o seu sofrimento Tão grande? Agora imagine o meu Que coisa mais estranha Imagine o meu sofrimento Por que, senhor? Porque eu estou fazendo Tudo isso com você Obedecendo ao pedido dos mestres Que eu devo fazer isso com você Para ver como é que você se comporta Para ver se você aprende O que é o princípio E o que é a personalidade E aí a lição Para cada um é uma Olha Eu vou mostrar para vocês O que é Acreditar nessa mentira E cada um vai colher o seu fruto Foi o que o senhor Tramp fez Em Uberlândia O senhor Tramp é uma pessoa interessante E foi para Uberlândia Para o dia O dia da Da inquisição E o decreto de Descomunhão De excomunhão Foi em Uberlândia Trezentas e tantas pessoas no auditório, lá no mosteiro, lá em Uberlândia, no mosteiro franciscano. E eu passei dois dias escutando as palestras de todo mundo sobre mim. E entre essas pessoas que falaram para dar o seu testemunho, quatro pessoas de Aracaju, que viveram comigo deitadas no mesmo dormitório. Renan era um? Renan. Marisa era outra, Meire era outra e Fernando Duarte. Aí várias pessoas falaram. O Gui, Antônio, entre esse mundo de gente, Sérgio. Foi uma inquisição mesmo. Foi uma inquisição mesmo. Eu deveria me fazer presente porque eu tenho o direito ao contraditório. Mesmo no Tribunal de Santo Ofício falaram, falaram. Mas dois dias, Renan não deu uma palavra. E quando a coisa estava muito pesada, ele pegava-se no meu braço e apertava. Não faça nada. As ações, indubitavelmente, se resolvem em suas consequências. Pronto. Apertava-se no meu braço, aí eu me acalmava. Depois desse falatório todo, até o Arturo não sei o que do Chile. Arturo Castro. Que nunca na vida me conheceu. Também foi falar. O homem deu uma palestra. Porque a essas alturas, Srivágio não tinha morrido. E ele foi como representante do Chile. E aí foi que recrudeceu mesmo a perseguição com a morte de Srivágio. Srivágio botou lenha na fogueira e deixou aí o povo todo. Srivágio botou lenha na fogueira e deixou-se no meu braço. Srivágio botou lenha na fogueira e deixou-se no meu braço. Esse aqui eu trouxe para fazer a tradução. Todo mundo se olhou um para o outro. Ele não aceitou. Ele procurou saber com Alcides e Ivonete, que é a casa onde eu fiquei hospedado, onde é que tinha uma pessoa que ele queria pagar uma pessoa que entendesse muito de inglês. Ivonete estudava inglês e português na Universidade de Uberlândia. Se eu vou chamar meu professor, vou ver se ele toca. O homem era um as do inglês. Aí, Sri Anantra começou a falar. Mas ele não começou a falar perguntando nada, não. Aquele mundo de gente. E ele dizia umas coisas ao homem e o homem repetia. E as primeiras coisas que ele começou a falar foi essa. Eu queria dizer a vocês. Que vocês todos estão enganados. Agora, essa figura aí, apontou para Antônio. Tudo isso foi protagonizado por esse homem. Porque pensa que vai ficar no meu lugar. Já ficou no lugar de Srivágera. E a fome dele é insaciável. Ele agora quer ficar no meu lugar. Só que eu... Ninguém sabia que eu tinha ido para a Índia. Ah, isso foi depois que o senhor foi para a Índia. Não, eu fui para a Índia no auge da situação. Em 1988. Eu estava morrendo. Entendi. De confusão mental. Aí... Aí ele falou que tudo isso foi articulado, criado por este homem. Que grandiosa experiência vocês estão vivendo. Na hora que ele disse que grandiosa experiência que vocês estão vivendo, a plateia, pelo menos a metade, já estava chorando. Todo mundo tinha caído em si. Aí o que fez Srivágera entrar? Disse Francisco, Maria Helena, se levantem vocês dois e saiam da cidade de Uberlândia. agora. Vocês não vão assistir o final da reunião. Aí eu me levantei da mesa. Que grande exercício foi esse, viu? Me levantar da mesa e não poder falar, né? Mas foi um grande exercício. Foi ótimo. Mas sabe o que foi que o senhor não entrou? Pretendeu? Em não dar oportunidade a eles de vir me abraçar e de se arrepender. Porque eu ia indo, saindo assim, eu e Maria Helena, e ele ainda estava dizendo para a plateia. Passarão 30 vidas e não dará conta de vocês limparem essa sujeira que vocês fizeram. Helena, posso dizer mais umas coisas? Sim. Ele foi ao Chile, descobriu um monte de coisa pesada. Pesadíssima. De Antônio. E o expulsou. Da instituição. Da instituição. Ah. Repare como as ações se resolvem em suas consequências. E o Antônio, ele está na foto com você sendo consagrado, não é? É ele. Tem mais uma historinha ainda aí. Já que é para fechar a história. Depois dos problemas com o próprio Chiranatran, todos aqueles velhos inimigos restituíram a Antônio, colocaram ele no centro do poder, menos o Arturo do Chile, que não deixou ele entrar lá naquele Acha. Agora o Antônio iniciou um grande trabalho de novo e com aquela energia, com os 50 anos, mais ou menos, pegou o câncer e morreu. Deixa eu lhe contar. Eu fui iniciado como Guimarães Nadal. Certo. antes dessa confusão toda. Isso. Isso ainda não tinha se iniciado e eu fui convidado a São Paulo para participar de uma reunião de todos os Guimarães Nadal. Éramos cinco. Seis com o Antônio. na casa do seu Uber. O Acha, no seu Uber. Aí, não foi nem no Acha, foi no apartamento do seu Uber. Qual era o assunto? Destituí-se a Antônio. Que era destituí-se a Antônio. Foi aquele que o senhor saiu da sala. E eu não sei como é que eu levei nas minhas coisas, na minha pasta, eu levei o documento que fala que toda decisão sobre o cidadão tinha que ser uma resolução por unanimidade. Repare que se é a deoria, né? Então, eu disse, olha, está visível para mim. Seu Uber, me desculpe, viu? Eu não conheço o senhor, não, mas sei que o senhor é um homem de bem e não está fazendo parte disso. Mas esse povo está querendo destituir Sreya Nantran. Eu vi as lágrimas correndo nos olhos do seu Uber. Ele não falou nada, porque ele era um homem muito sério, não era? Com certeza. Frequentei muito sério. Muito sério. Aí eu... Traduziu muitas obras. Aí eu... Publicou muito em inglês. Aí... Eu me levantei e disse, olha, documento que eu tenho aqui na minha mão, vocês todos têm. Vocês não podem decidir isso. porque eu vou me levantar e vou-me embora. Eu levantei do apartamento. Eu sempre tabarei agoniado em São Paulo, sem saber que lugar era aquele. Você lembra onde você ficou hospitado? Não lembro. Na sua casa. Não. Para essa reunião especificamente, a gente tinha um grupinho em São Paulo. Pronto. Foi mesmo. Lembra? Lembro. Sidão e Madelena. Foi. Sidão. Sidão que estava em Barcelona. que tocava a bateria. Quando você chegou, quando ele viu essa história, a decepção dele, o trauma dele foi tão grande que até hoje, ninguém que fale na frente dele nas palavras espiritualidade, yoga e religião. até hoje. É mesmo. Fiquei hospedado na casa dele. Foi tão interessante. Me lembro. Tocando bateria, né? É. Tá bom. Aí pronto. Eu me levantei, fui-me embora. Tinha o endereço da casa dessa pessoa. Que? Rubens me arranjou esses amigos, né? Que era mais perto, era mais próprio. E eu morava em São José dos Campos, acho que era. Era uma admiração por mim. Mas eu também fiquei hospedado em São José. Claro, claro, claro que sim. Aí. Me levantei. Pronto. Aí eu decretei a minha desgraça. Pronto. Tudo começa aí. Pois até ria. Ainda desse eu ouvi uma frase bem assim. Há homens que amam o poder e outros homens têm o poder de amar. O dito, né? É. Tem homens que amam o poder e outros têm o poder de amar. Antônio amava o poder. Amava o poder. Com certeza. Eles foram em São José, Antônio e Maitre e Sérgio para falar contra você porque eu estava regimentando as pessoas para acabar com você. Ali o que eu fez, isso era ali que me ajudou a tomar a decisão de sair da mão santa e mudar para Padacajú. Eu falei, se eu tenho que fazer alguma coisa ele vai ficar do lado do céu. Isso eu não queria que eu fosse de compaixão do meu tio porque achou que ele ia ficar com ciúmes e chateado que preferia que eu não fosse para o Padacajú. Pediu para eu não ir. Falou, não venha que eu aguento sozinho as minhas coisas. Mas isso me deu uma fortaleza. Você não fica forte com isso? Tenho medo de ninguém nem de nada. Que era Cajú de vez em quando tem uns motins, viu? De vez em quando as cobras criadas se juntam assim e eu digo na reunião. Primeira coisa, hoje não tem nada de reunião por Skype. Isso não é assunto para Skype. Isso é assunto ao vivo. Olha. Contem vocês todos. Não tenho medo de vocês. A meu favor está a verdade. Façam vocês o que quiserem. Pode fazer. Vá. Depois de ter passado pelo que eu passei, não tenho medo de vocês. nem de ninguém. Pronto. Agora, Francisco, para ser justo e contar a história toda, foi teu grande aliado, tirando a entrada, mas ele também caiu. Mas eu estou assim, averiguando se esse povo pode escutar isso. mas não é caiu nesse assunto. Não, de jeito nenhum. Foi quando ele foi para o cálculo, não é isso? É. Que, aliás, esse pessoal, Renan, suas primas, eram justamente quem coordenava o movimento. coordenava o movimento em Aracajú. Inclusive, Renato, Guita. Inclusive. aí chegou a ver de Sianantra. A vida dele foi me dizer as ações se resolvem as suas consequências, não faça nada, não faça nada, não faça nada, até que ele mandou uma circular para o Brasil todo. Dizendo que Mitradeva era uma invenção, no sul da Índia tinha nascido um homem que era o próprio senhor Narayana. é previsto realmente isso, mas daqui a 20 mil anos, sabe? Que seja a despedida do senhor Narayana. Essa, para mim, que é a maravilha do Guita. A verdade maior que existe, maldita é o homem que confia no outro homem. Você pode ter até o teu guru, mas olha, o teste final é você ficar com a Atman. E aí, o grupo em Aracaju formado para me destruir, do caos, e Sri Anantran. Aí já é outra história. É por isso que tem essa história de Mitradeva, o avatar desaparecido. Porque foi um termo usado por Sri Anantran. Foi ele que apunhou isso. E mais, vocês parem de entoar o mantra Onamu Narayanaya, porque Narayana não tem mais o que ser invocado, porque ele já está na terra. aí, o grupo formado em Aracaju, um tumulto, meu Deus, era tanta da gente saindo da instituição atrás do caos. Aí o caos que mandou para Aracaju um representante, minhas primas e todo mundo. quem estava lá nesse dia dessa grande reunião que foi no Aracaju? Nossa! O grupo do caos que tomou conta do Aracaju. Mere, minha prima, o povo todo. Aí, eu achei espantástico. Repare. Aí, diga assim, que pessoas estavam nessa reunião do caos e tinham abandonado a instituição. Estavam lá na reunião. Duas pessoas que jamais eu poderia esperar. Pessoas muito dedicadas, silenciosas, emoção de alvoroço. Nada. Eu não me esperei. Ela estava na reunião do caos. está vendo, Daniel, como é a Lívia? Aí, o tal do representante do caos fez uma coisa chamada uma sauna sagrada. Aí, o caos misturado com o chamanismo. Mas Renato teve uma decepção que já tinha se mudado para a Índia. Aí, quando foi lá um dia, o caos reuniu todo mundo e disse eu não quero mais ser avatar. A essas alturas, o caos, porque essas coisas são comuns na Índia. Ah, é? Não, comuns na Índia. O caos que criou uma cidade. Ah, isso é verdade. Isso é comum. Foi europeu de tudo quanto era lugar a fazer. É difícil e mais é difícil no Áfra de caos. No sul da Índia. numa cidade que eu não sei bem o nome. Perto de Madras, por ali. Aí, apare bem. Aí, aí, o grupo de Aracajú, liderado por aquelas quatro pessoas, fizeram aquelas coisas. repare como tudo está ligado. É aí o tal discernimento que a gente tem que ter. E aí, como foi que você fez? Isso não é, se isso estava acontecendo no Arche? Não, estava na grande síntese. Não era no Arche. Você já tinha? No Arche, eles tomaram posse lá com Samuel. Entendi. agora? Não, mas acabou. Porque o caos lá na Índia. Acabou também. Acabou a cidade que ele criou, porque é uma cidade, é como Bangalore. Bangalore é tudo de Sai Baba. É verdade. E o Sai Baba era o quê? Não era o Avatar também? É. Exatamente. Ah, Sai Baba era o Avatar também. Mulher, a cidade de Bangalore. Materializava, tem um pozinho de Sai Baba. Ele fazia tudo. Eles passaram cinza na testa. Olha... Eu não passei não, mas você já sabia que era pra... Você sabia que era pra passar na testa? Ai, Jesus. Sai Baba praticamente enganou o mundo todo. É. Foi impressionante. A fama dele não é boa. Bangalore. Sai Baba. A fama de Sai Baba não é boa. Pra mim, eu só conheço o Sai Baba como um homem. Eu queria pedir que essa parte não fale não, porque tudo é energia. É. Se falar desse aspecto, é perigoso. O povo do Daniel, com quantos anos você tem, Daniel? Vítima? Não. Sai Baba. Ele pregou no mundo inteiro uma revolução da educação. É. como é interessante. Os valores humanos, os porujartas, nossa senhora, passou a ser a doutrina dele. Uma coisa impressionante. Eu tive uma experiência com ele, Francisco. Foi. E assim, bonita. Eu não posso falar mal do homem, não. Não sei se é poderoso. dele, não. Eu vou repetir a experiência com as palavras que eu ouvi textualmente. Antes de viajar para a Índia, eu fui ao Ribeirão Preto, conversei com o meu tio, conversei com o Thelma, tinha uma relação boa com eles. Aí meu tio Sérgio disse especificamente, não deixe de visitar Saibaba, que é um santo, uma pessoa muito importante. E como o meu tio pediu, eu considerei, falei, volta para a Índia, qual o problema de ir até lá, né? Por isso, quando eu estou em casa planejando a viagem, eu escutei, não sei se eu vou lembrar com todas as palavras, o que é que você vem fazer aqui? O que é que você quer me ver? Olha, vai na Índia, faça o que você tem que fazer, visite as universidades, vá ou acha que você tem que ir, entre com o pé e com o outro pé e volte para o teu país e não passe por aqui. Não sei de quem ouve isso, mas disse que não é ele, que o homem que eu estava buscando lá já existia no Brasil. Senhor, eu não me lembro onde eu fiquei. Aí o Cianatran, nessas alturas, já estava rodando o mundo inteiro como o discípulo predileto de calos. Aí ele estava na Argentina e queria falar comigo. Francisco, eu quero rodar com você pelo mundo todo. Não se preocupe, você não vai ter despesa nenhuma. Meire, pergunta-se a Natal. o que é que ele quer que eu saia pelo mundo falando? Sabia o que era. Aí ele mandou dizer que eu quero você rodando o mundo comigo para difundirmos o caos no mundo. diga a ele que eu não quero não. Diga a ele que eu sou muito grato por ele ter me mostrado o cidadano. Estou muito grato por isso, mas eu não vou atrás de cálculo com ele, não. O primeiro foi que ele do outro lado falou. Ele já disse, não, ele não falou nada, ele apenas sorriu. eu digo, diga a ele uma última coisa. É que eu aprendi a ter esse discernimento foi com ele. Diga a ele isso. que eu aprendi lá. Masteiro, mastiro, mastiro, no canapia. E ele morreu há uns tempos depois? Dois anos depois. Eu era desse tanto a de obter esse discernimento, sabe? Eu tive grandes experiências com o Sianatran, ele vivo, ele vinha da Índia, pra me visitar aqui. Uma vez eu tava muito doente, eu acho, sabe? E ele veio de lá. E sonho? Não. Eu acordava na cama, agonizando, e de repente vejo aquele homem em cima de mim, assim, a um metro. Eu de barriga pra cima e ele de barriga pra baixo. E ele trazia na mão uma banda de limão. É a segunda vez que ele me dá essa gota de limão na minha boca. Aí ele disse, abre a boca. Aí eu abri. Ele pegou um limão e deu uma gota de limão na minha boca. Quando ele acabou de pingar aquela gota, ele namastê, foi embora. E eu fiquei totalmente curado. de limão Mas você acha que era ele ou alguma força que se interpretou como sem nenhum? Não, que nada, eu estava vendo em cima. Você acha que ele tinha esse poder? Acho. Silvágera tinha. Silvágera tinha. Quem foi que me avisou de tudo 20 anos antes, não foi Silvágera? Eu dormindo depois do almoço no Asha e ele me apareceu e eu perguntei Silvágera o senhor morreu. Ele morreu do menino. Dizem que se era possível isso morrer. Não morri não, estou vivendo da Silvágera. Tem um assunto, que hoje foi de tanto assunto importante, Sepondana. Para mim é importante, porque ele falou de me Mitradama. Para mim tem dois Mitradamas. Tem um Mitradama, esse que a gente experimenta em experiência e tem um que foi um pouco fantasiado, que é anunciado até a vinda dele antes da guerra. Francisco, aquela história para mim contada por algumas pessoas e que não está em escritura nenhuma, com todo o respeito, eu não consigo aceitar aquilo. Mitradama. Mitradama, conforme descrito com aquela criança que nasceu no sul da Índia, essa força, eu também já tive sonho que ele se manifestou como Mitradama, ou a experiência que você teve em Alacajú, vamos dizer assim. Aquilo eu entendo que é Mitradama. O movimento dos anos 60, eu entendo que é reflexo Mitradama. Tudo isso eu entendo. agora, que é aquele indianozinho que foi apanhado pela mão no sul da Índia e saiu para mim muita loucura da cabeça dos nossos instrutores ou de quem contou. Quem é que estava presente lá de fato para ver isso? Em qual escritura do Shudadama está escrito isso? Eu não quero saber dos instrutores que escreveram sobre o Shudadama. Me dá um texto de alguém que seja do nível de Hansayoga onde se fale dos fatos do Mitradama. Não quero saber a opinião de Shudadama e nem sobre isso. Eu respeito o Mitradama. Eu já lhe disse um curso. Aquele livrinho que a gente publicou sobre tudo sobre Mitradama. Um pinguinho que a gente tem aquele histórico dele, aquela coisa. É disso que você está se referindo. Uma parte é mito para mim. Você não quer isso. Aí eu queria lhe pedir uma coisa. o Rubens você na hora que fala certas coisas você fala de uma maneira que você poderia ser mais prudente. cuidar para não ter outro cálcer na língua. Cuidado. do outro lado agora. Porque aquele homenzinho que apareceu no sul da Índia que é filho de Gangadeve e que foi iniciado por Yoga Deve tudo aquilo é verdade. Agora irmão o que não é verdade é é um mundo de coisas que surgiram né que é normal eu acho normal que surjam essas coisas todas fantasiosas sabe normal agora a gente tem uma idade que eu eu respeito isso tudo porque eu sei que as ações se resolvem em suas consequências eu sei que vai desabar tudo sei que a verdade vai ser explicitada então ainda que você por ter transitado aí nesse meio eu sempre lhe preveni uma coisa sempre tenho certeza que eu não concordava com essas idas e vindas suas do outro lado e desse lado terminaram confundindo sua cabeça rapaz rapaz aí você se expunha a escutar sobre um tema desse as coisas totalmente destrocada fantasiosa eu considero isso normal agora não quero compartilhar disso e lhe digo sinceramente eu não quero compartilhar porque não me julgo esse super ser sabe capaz de ter discernimento e poder para seguir aquilo que eu discerni que as vezes as coisas são tão envolventes que eu prefiro me achar pequeno eu não vou nada vou não eu não vou de jeito nenhum não vou não se eu fosse para aquele congresso em Uberlândia você chegou aí aquele encontro o de Uberlândia não esse dos Guidadanadatas não estou falando o de Uberlândia aquele que ele me convidou para dar uma palestra com os astrins que ele que ele criou o que ele convidou agora foi agora não tem uns 3 ou 4 anos não eu não fui imagina que eu vou lá fazer o que ela eu perguntei você imagina eu tive um encontro em Brasília em São Paulo lá no eu acho que ia ser criado lá em Arla com Margarete e o Eric Margarete e o Eric isso Maia Rubens se você souber o arrependimento que eu tive de ter encontrado aquelas duas pessoas mas um arrependimento que pode ficar assim eu não sou aquilo eu nunca treinei esse caminho quando eu me vi eu estava ali no meio deles dois e eles digamos a energia dos dois me fez eu contar um bocado de coisa pra quê? pra infernizar mais ainda o que já estava quente sabe? que é cada notícia que eu sei daquele encontro meu com eles e eu perguntei a mim mesmo eu digo pra quê? tem sentido eu agora se eu com essas coisas não se brinca se eu que sou dono de mim não tenho essa necessidade mas por duas vezes hoje você ensaia de me colocar num lugar que eu sei que eu não estou mas aí ela é em busca da verdade sei mas eu quero dizer que eu não sou essa pessoa não sou tenho certeza absoluta que eu não sou mas antes da vira-volta você no encontro que teve em Aracajú do Rio de Janeiro você na presença de uma pessoa que era mas repito eu falo assim isso que eu até sei o Yogananda eu lembro disso mas eu acredito de coração nisso